...que é uma substância que está inserida no contexto da FIFA. Sim, tudo bem, o jogador se auto-medicou, mas ele não se dopou. É diferente. É diferente. É, mas ele... Desculpe, Silvio, mas ele, por falta... Por inexperiência. Não eu joguei futebol há quantos anos? É verdade. Sempre que eu ia tomar medicação, eu ligava para o médico do meu clube. É. Posso tomar isso? Não, não tome isso, tome aquilo. Ok. É assim que tem que proceder o jogador profissional. Ligar para o médico do clube e pegar um... E ele que é um jogador inteligente, trabalha com planilha dentro do grupo. Se passou nessa, mas vamos esperar que Deus lhe ajude, ouviu, Renê? Porque você se medicou e não se dopou. É diferente de jogador que está aí jogado nas traças, cheirando cocaína e está ferrado aí. O rapaz que veio de Itaparica, que eu estou com pena dele. Aliás, eu não tenho pena, quem tem pena é galinha. Fui. Daqui a pouco eu quero falar, chamar a atenção da polícia, né? No Rio Vermelho, Rua Macaúbas, o professor de cursinho, professor de português famoso, apareceu morto também dentro de casa, hein? Encontrado morto no apartamento dele, aí no Rio Vermelho, Rua Macaúbas. Daqui a pouco eu lhe dou detalhes. A palavra-chave, Adelson. Ok, Varelão, está na hora. 88290106. 88290106. Que palavra é essa que aparece no seu vídeo? As letrinhas aparecendo agora, você forma uma palavra. Que palavra é essa? 88290106. Pra você, hoje tem 200 reais aqui no Balanço Geral. Que beleza, hein? 88290106. Que palavra é essa? Posso largar aqui uma dica, Varela? Pode. Não? Pode. Tem tudo a ver com polícia. Polícia? Sim. 88290106. Que dica maravilhosa. Tá fácil agora? Então pronto, liga agora. 88290106. Seu Pedro de Simões Filho foi o ganhador de sexta-feira. Já está aqui com a gente. 88290106. Ele ligou e faturou na última sexta-feira. Já está aqui seu Pedro de Simões Filho mostrando aí o seu cartão. Olá, seu Pedro. Um abraço, hein? 88290106. Faturou na última sexta-feira e já está com o cartão. E hoje, Varelão, tem aqui também. Daqui a pouquinho, não se liga, Bocão. Tem grana para a Bahia inteira, hein? No Segredo da Mala. 88290106. 88290106. Ah, mas você é mala. Ô, Xernova, fecha a cara. Aliás, ao invés de mil reais, mais 300 aí, Varelão. 1.300 hoje no Segredo da Mala do Se Liga Bocão. Que beleza. Liga pra cá agora. 88290106. 88290106. Tem 200 reais aqui no Balanço Geral e o 1.300 no Se Liga Bocão. Ou seja, um barão e meio hoje no Balanço Geral e no Se Liga Bocão. Liga agora. 88290106. Ó, atenção, hein? Que agora nós vamos mostrar uma parte da cidade. Mas antes, eu queria dizer o seguinte. Você pode mandar seu e-mail. Aqui, ó. Balanços Geral, arroba, tvitopon.com.br. Tá bom? Por exemplo, esse aqui está pedindo um cartão vermelho para o prefeito de Ribeira do Pombal. Gostaria que você desse esse cartão em nome dos trabalhadores. Há três meses não recebemos o nosso salário. Um absurdo! Mas já está montada uma festa agora no mês de outubro, com atrações, duração de três dias, de portão aberto. Política, né? Porque no lugar dele fazer essa festa, ele não paga os trabalhadores. Aí tem! Estamos passando fome. Está vendo aí? Próxima eleição, você dá uma banana para ele. Brasil! Próxima eleição. Pau nele. Olha aqui. O Guilherme é... A gente faz o seguinte. E sempre que você pede para a gente ir no seu bairro ou na sua cidade, a gente tem feito. Claro que a gente não pode atender todo mundo. Mas o Guilherme esteve na Vila Esperança. Olha o nome. Estrada Velha do Aeroporto. O povo lá pediu, pelo amor de Deus, para a gente dar um cartão vermelho para a situação que está lá. Bota no ar o Guilherme Santos. Opa, 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 opa! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Varelão, nós estamos na comunidade Vila Esperança, Estrada Velha do Aeroporto. E você já esteve aqui, Varela, trazendo uma vez até um caminhão de prêmios. Ó, cadê o Geraldo? Geraldo está aqui do lado de cá, que é o presidente da associação. Varelão já veio aqui, né? Já veio aqui, teve um caminhão de prêmio que ele trouxe aqui para uma moradora. Bom, ô Geraldo, quantas pessoas aproximadamente moram hoje aqui na comunidade Vila Esperança? 2.500 pessoas. É mesmo? É. Tanta gente assim? Tanta gente. E como é que tem sido a vida aqui? A vida aqui está sendo muito dura, porque a gente bebe sem luz, sem água e sem esgoto. Eu imagino, por exemplo, que aqui quando chove, essa pista é toda escorregadia. Ninguém passa. Todas as ruas aqui também, todas as ruas. Agora vocês estão lutando pela regularização da terra aqui. Exatamente, a gente está correndo atrás aqui, ó. Na prefeitura, no estado, em todos os órgãos competentes. Todos os órgãos competentes para... A gente quer legalizar tudo, luz, água, a posse da terra. Então a gente quer tudo isso. A gente não quer morar aqui à toa. É, nós inclusive examinamos alguns documentos que estão em suas mãos e nesses documentos a prefeitura não define, por exemplo, quem seria, quem é, quem não é, quem foi, quem deixa de ser, com documentação na mão, proprietário da área. Ninguém sabe quem é. E há três anos não apareceu ninguém assim com a documentação para dizer, opa, essa terra é minha. Não. Então a chance da prefeitura fazer um levantamento total da área, verificar a procedência desta área para tentar regularizar. Nós não temos onde morar. Se a gente tivesse onde morar, uma morada digna, a gente não estava aqui hoje. Nós ocupamos esse espaço porque estava aqui, se vindo de sumitério clandestino, muitas coisas... Eu lembro disso. Não tinha ninguém aqui que fizesse nada, a terra estava abandonada e nós estamos lutando pela nossa moradia porque todo mundo é de baixa renda aqui, ninguém tem nada. Estamos lutando e vamos lutar até o fim, mas não vamos sair daqui porque nós não temos para onde ir. Nós estamos aqui nessa luta porque a própria defensoria pública nos dá direito porque tem a constitucional que nos dá direito à moradia. e estamos em busca disso aí. Em busca de uma moradia digna. Vocês querem o quê? Moradia! 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 Deixa eu dar um cartão verde para esse povo, né? Maravilhoso! E um cartão vermelho para essa situação aí. É muito... Sabe essa hora de política? É hora da gente cobrar. Que se tivesse eleição todo ano, o povo estaria numa situação melhor. Viu? É a minha opinião. Todo ano devia ter eleição. Que aí o cara leva a mulher, leva o cunhado, leva o pai, leva a mãe para eleger. Daí! Gostei! E aí resolve o problema. Olha como o povo está. Agora vem cá, olha. Vem cá. Olha como eu estou aqui. Olha quem foi, Naninha. Eu não estou falando aqui. Câmara em mim. Olha eu aqui. Está vendo? Meu celular que Guilherme me deu de presente, viu? Hein? Guilherme Santos me deu de presente. Celular que eu pego... Aqui eu fotografo, eu gravo, eu me meto na vida dos outros. Não creio. Vejo televisão. Aí eu fico sabendo o que é que Álvaro está fazendo agora, além de estar tweetando. Aí tem. Hã? Obrigado, viu, Guilherme, pelo presente. Tá bom? É, quem foi, Naninha, rapaz. Eu vivendo aqui. Viva a tecnologia, né? Bom, três homens presos em Camaçari. Um revólver, pedras de crack. Vocês vão ver. Daqui a pouco. Hoje, a obesidade é considerada o mal do século. E para combatê-la, temos três grandes auxiliares. A prática de exercícios, uma alimentação saudável e Lipomax. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax, depois de ingerir...